BOMBA Para não dar isso aqui é BOMBA Para balançar isso aqui é BOMBA É BOMBA É BOMBA E A Baterara se joga assim Assim BOMBA Para não dar isso aqui De rabi, no rabi, halabi, o nabi, num sabe halabi Cu UAAAAAAAHHHHH ANHIN ANHIN Manson Ah ahahahah oeeeeeh Nossa, gelantes! Ah, que gostoso ahaha Campanha do Mundo Calipau a favor da guerra! Antes eu ensino o que é!